Bom, nós estamos aqui na redação da Quatro Rodas Aqui está o biscoito, fala biscoito Oi, você está bom? Esse aqui é o famosíssimo Paulo Campo Grande Nosso grande professor Salve Quem mais que está aí? Vitinho Vitinho Zeca já foi embora Mas enfim, você que sempre quis conhecer a redação da Quatro Rodas É só isso aqui Então, ó, 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 você está vendo? É, tem uma roda ali É, tem uma peça de... Uma roda de esmarte, cara Isso Cadê, ó lá? A roda de esmarte que é o nosso... Então, você que sempre quis conhecer a redação da Quatro Rodas É isso aqui, entendeu? Então... Não, mas está ótimo isso aqui, não é? Faltam o Ulisses, né? Ele tem uma presença É mesmo, cadê? Está em Buenos Aires, né? Não, essa é a cabeça Então, o Anastácio Manda um beijinho especial É, manda um beijinho especial para o Ulisses Cavalcante O japonês falsificado Mas é isso aí Um grande abraço para vocês Até mais